Vem, meu amor, a grande rio chegou, vem trazendo alegria, o rufa no tambor. Vem, meu amor, a grande rio chegou, vem trazendo alegria, o rufa no tambor. Vamos pra cima, 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 vamos pra cima. Meus olhos vão paralelar, eu marco agora vem lá. Vamos pra cima, vamos pra cima. Chegou nessa hora, chegou nessa hora Eu quero ver tirar o pé do chão Tira o pé do chão, tira o pé do chão Lime, tá louco É o marco, o calor de caixinhas É o ogro de rio A mistura do arco Tira o pé do chão Lime, tá louco Grande Rio, grande Rio, vem ali Pra fazer você salvar A minha roda cirandeira, deixa a água boa Tem provável, eu bem querer Santos é uma paixão de enlouquecer Tem provável, eu bem querer Santos é uma paixão, é o que eu vou contar Só não vou contar Escagem o tempo, não vou embora Fui dor, agora veio, agora eu achei E apaixonei Hoje a majestade se cantou Sentir o meu coração doçado Está desce a madruguesa quando o rio vejo lá No doce em cada um desacordou No balanço da maré A promisa gravou No doce em cada um desacordou No balanço da maré A promisa gravou A fé que morreu no meu coração No meu caminhar A fé que morreu no meu coração É verdade é uma paixão de carinho O guerreiro vem sendo Meus olhos vão aleijar É mais que o mundo nem para As tiras voltaram a cantar Grande rio vem aí Grande rio vem aí É você, você é sinal É roda, se não me deixe a água boa Vem provar, meu bem querer Santos é uma paixão de enlouquecer Vem provar, meu bem querer Santos é uma paixão de carinho Eu vou contar Eu vou contar Eu sou do meu coração do sol Fui dor, agora veio, agora eu achei Eu vou chorar Hoje a majestade se cantou Eu vou contar Eu vou contar Eu sou do meu coração do sol 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 E já é o tempo da vovó E já é o tempo da vovó